Fala, seus indianos! Ops! Ó, americano de arraque! Hoje, pessoal, vamos falar de motos indianas, tá? Que duas delas vêm pro Brasil. Uma, a gente não sabe que vem. Uma depende, né, da vontade dessa marca que domina o território nacional e de qual todos os brasileiros... Todos os brasileiros não, todos os fãs bobões batem com continência, né, que é a mamãe Honda. Então, falaremos hoje de três motocicletas, né? São elas a Honda Highness 350, que foi recentemente lançada no território indiano, né? Já tá disponível, tá vendo, tá sendo comercializada com 350 cilindradas. A Bajaj Avenger 220, que é uma marca, né, uma motocicleta que pertence a uma marca indiana, uma marca que já confirmou, né, a vinda para o território brasileiro, inclusive com a instalação de uma montadora na Zona Franca de Manaus, e, mais recentemente, a Meteor 350 Royal Enfield. Meteor 350, uma moto que também foi trazida aqui por moto diário, exclusivamente, né, está confirmada para o território brasileiro. Não sabemos se no final desse ano ou no início do ano de 2021. Mas o fato é que, qual delas é a melhor? Vamos fazer uma comparação aqui das motos para você, especificações técnicas colocando lado a lado as motocicletas e trazendo para a sua escolha, né, caso essas motos estejam disponíveis para nós aqui nas terras tupiniquins, né, a partir do ano de 2021, 2021, que está quase chegando, né, daqui a alguns meses, né. Então é isso aí, pessoal, aqui, agora, no seu moto diário. Antes de começar o vídeo do Sandiano de Araque, eu pedi para você, se você não segue o Instagram, arroba moto.diário, vai lá, segue o Instagram para assistir as nossas... assistir, foda, né, para observar, observar, é a ave, essa porra, para ver as nossas fotos aí diferentes, né, comentários diferentes, outros bastidores aí da cena do moto diário americano de Araque. Segue lá, arroba moto.diário, nos ajude a chegar a 10 mil seguidores, para a gente poder colocar também os links dos vídeos lá no Instagram para você e para aqueles outros que seguem o Instagram e não seguem ainda o canal. Uma outra notícia, pessoal, é o seguinte, dá uma olhada se você ainda está inscrito no canal, tá? O YouTube está desinscrevendo as pessoas do moto diário, assim, assustadoramente, vários amigos aqui do canal estão reclamando que estão perdendo as inscrições e acontece com todo canal que está crescendo, tá? É uma forma que eu acho que o YouTube tem de controlar o crescimento dos canais, então, provavelmente, o canal deve ter perdido aí centenas de inscritos e o pior, os inscritos não são notificados disso, né? O cara vai lá, daqui a um dia ele para de receber notificação de vídeo e não vai olhar, ele está desinscrito, ele foi desinscrito do canal, né? Foi removido a sua inscrição. Então, dá uma olhadinha lá, confere, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque se você não recebe as notificações, está silenciado, a chance de você ser removido pelo YouTube é muito grande. Outra coisa, se você puder, acesse a motologiamotodiário.com, lá nós temos artigos do Universo Custo, por enquanto ainda é só camisetas, mas teremos aí botas, bonés, coletes, tudo no Universo Custo será comercializado ali na motologiamotodiário.com. Beleza, pessoal? Obrigado. É, pessoal, é interessante salientar aqui no canal que toda a nossa esperança de motocicletas custam para renovar o estoque das baixas cilindradas do Brasil vem, né? Das promessas de motocicletas que serão trazidas do famigerado mercado indiano. É, meu amigo, é isso mesmo. Então nós temos aí três grandes marcas com três grandes motocicletas que já falamos aqui anteriormente, né? A Honda Heiners 350, a Bajaj Avenger 220 cilindradas e a 400, mas eu não quis trazer a 400 aqui porque, na realidade, está rolando muita especulação em cima dessa motoca. Já assisti até alguns canais aí brasileiros que trouxeram falando dessa motoca que não está bem obscura as notícias sobre essa Bajaj 400 cilindradas, né? Inclusive, quem tiver alguma coisa, pode postar aí nos comentários do vídeo. A gente vai fazer vídeo dela aqui pra frente. Mas está bem obscuro, então eu prefiro ir falar da Avenger 220, que é uma moto que já é realidade e é uma moto que com certeza absoluta acompanhará a Bajaj nesta vinda para as terras do Piniquins. E temos também, confirmada no Brasil, Royal Enfield Meteor 350 cilindradas. São todas motocas que vêm a contribuir para o famigerado mercado custo nacional. São motos que não têm motorização em V. Então, muita gente diz, ah, moto para ser custo tem que ter motor em V. Bom, não é bem assim. A gente sabe que, na realidade, são vários fatores que caracterizam a motocicleta como motocicleta custo. A gente não vai entrar em detalhes disso aqui. Já falamos em vídeos anteriores. Mas, principalmente, a posição de pilotagem. A facilidade que a motoca tem de ser modificada e ficar num estilo legal. Mas, basicamente, não é apenas só o motor em V. Todos nós sabemos disso aí. Mas o fato é que, comparando essas três motocicletas, pessoal, vamos trazer aqui um comparativo. Qual delas seria a melhor? Na realidade, eu já falei isso várias vezes. Não existe melhor e pior, né? Melhor é aquilo que cabe no seu bolso, aquilo que lhe apetece, aquela motoca que te envolve no dia a dia. Mas, com certeza, elas variam em características, em especificações técnicas. E nós podemos, sim, usar essas características para que nós possamos ter uma tomada de decisão na hora de escolher a motocicleta. Vamos falar, então, em primeiro lugar, com relação à motorização. Com relação à motorização, pessoal, nós temos aí, com um motor de mais cilindradas, nós temos a Royal Enfield Meteor 350, que traz uma motorização de 349 centímetros cúbicos, seguido aí pela Honda Reiner's, que é uma moto que nós não sabemos se vem para o Brasil, se bem que gostaríamos dela aqui, né? Mas também gostaríamos da Honda Rebel e tantas outras aí que a mamãe Honda faz questão de colocar em todo o mercado mundial, mas não no famigerado mercado custo nacional, comprador de CG. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. É, cara, comprador de CG que não entrega aquilo que oferece. O cara paga um absurdo para não ter nada. Para de arrumar confusão. Para de arrumar confusão, Leônidas. A nossa terceira motoca aí é uma moto que tem uma motorização menor, mas mesmo assim, essa motorização menor não deixa essa motoquinha para trás, não, tá? Trata-se da Bajaj Avenger 220, que traz exatamente um motor de 220 centímetros cúbicos de bloco, de volume. Com relação à potência das motocicletas, nós temos aí, surpreendentemente, né? Na terceira colocação, mas também porque tem um bloco de motor menor, mas nós temos a Avenger 220, que tem uma potência máxima de 19. É isso mesmo, motor de 220 e uma potência de 19 cavalos a 8.500. RPM's, né? Trata-se de uma potência extremamente interessante para o motor dessa motocicleta, né, pessoal? Vamos falar a verdade, né? Principalmente quando comparadas, quando comparada às demais, né? A Honda Heinz, por exemplo, ela tem uma potência aí de 21.07 máxima, né? Cavalos a 5.500 RPM's, né? Para um motor de 348 cilindrados, não é uma potência, de jeito nenhum, uma potência alta, né? É uma potência extremamente intermediária. E a Meteor 350 faz jus à fama da Royal Enfield e traz uma potência de 20.2 cavalos, mesmo tendo o motor com maior volume, motor de 349 centímetros cúbicos, né? Então, na sequência aí nós temos a Avenger com 19, Honda Heinz com 21.7 e Royal Enfield Meteor 350 com 20.2 cavalos trazidos aí, entregues ao piloto aos 6.100 RPM's. E com relação ao torque dessas motocicletas, pessoal? Bom, o torque também é uma coisa que chama bastante atenção, né? Principalmente se tem um torque legal, a moto sai de situações perigosas, principalmente numa situação de ultrapassagem, né? Então, nós temos aí... A Honda Heinz não traz o torque, né? Não está especificado, pelo menos não foi encontrado por moto diária nas melhores do ramo. Mas nós temos aí a Avenger trazendo um torque de 1.75 kgf a 7.000 RPM's. E a Meteor, como tem um motor maior, né? A Meteor Royal Enfield Meteor 350 traz um torque aí de 2.7 kgf a 4.000 RPM's. E a Avenger entrega o seu torque a 7.000 RPM's. Com relação à segurança das motocicletas, pessoal, como é que está essa questão de segurança, né? São motocas que têm freio ABS? Bom, a boa notícia é que todas elas são equipadas com freio ABS, né? A diferença é que tanto a Honda Heinz e a Meteor, a Royal Enfield Meteor 350, elas trazem um freio ABS chamado de Dual Channel, que seria o freio tanto na roda dianteira quanto na roda traseira, né? Obviamente elas têm freio a disco nas duas rodas. E a Avenger 220, ela infelizmente traz o freio ABS apenas na roda dianteira, né? Que a gente chama de Single Channel. E atrás ela traz um tambor de freio, né? Poderia ter vindo equipado com freio a disco, né? Não mudaria muita coisa, né? Com certeza é uma motoca de extrema qualidade, mas peca nesse ponto de não trazer para a motocicleta um freio ABS Dual Channel, como nas demais, né? Então, fica aí as informações para você, seu indiano americano de Araque Tupiniquim. Com relação ao câmbio das motocicletas, todas elas são equipadas com um câmbio de 5 velocidades, então não tem muita coisa a adicionar nos câmbios aí, apesar de que eu não gosto muito de moto com 5 velocidades, 6 velocidades eu acho que dá aquele tchan na motoca, mas também não adianta uma moto com potência e torque baixo ter um câmbio de 6 velocidades, né? Fica mais a título aí das motos de alta cilindrada. Com relação aos pneus da motocicleta, né? As duas Honda Heinz 350 e Yamaha... Yamaha? De onde eu tirei a Yamaha, cara? Tirei a Yamaha da cabeça, rapaz! Que isso, rapaz! Nunca serão! Nunca serão! Com relação aos pneus, tanto a Honda Heinz 350 e a Meteor 350, eles trazem roda de liga leve, portanto elas trazem pneus sem câmara, isso é muito bom, né? Ele fura menos, ele tem mais facilidade para consertar um pneu furado, e a Avenger 220, ela traz aí pneus com câmara de ar, né? Então são motos aí que variam nessa questão toda dos pneus que usam, né? Da presença ou ausência de câmara nos pneus. Com relação ao peso da motocicleta, pessoal, a Meteor 350 não especifica o peso, tá? Procurei nas melhores o ramo, não traz o peso da moto. A Honda Heinz 350 traz um peso aí de 181 kg, enquanto a Avenger 220 é um pouco mais leve, 163 kg. De uma maneira geral, são motocicletas que têm um peso relativamente baixo, para o que oferece, né? São motos custos, são motos que você utiliza aí para pegar a estrada, e traz um peso bastante confortável, principalmente para lidar com a motocicleta em ambiente urbano, né? Em trechos urbanos, onde o peso pode acabar sendo um fator de extremo cansaço, principalmente em motos que têm peso muito elevado. Não é o caso dessas três, então, dentro do peso aí, está bem ok essa questão aí para motos, né? De média cilindrada. E com relação à autonomia dessas motocicletas, pessoal, muito nos preocupam. Será que eu pego uma motocicleta dessa, tem condição de pegar a estrada, né? Quantos quilômetros por litro? Bom, a média de quilometragem por litro eu não tenho disponível, mas eu tenho o tamanho do tanque, né? Que varia das três motocicletas. Nós temos aí, com tanque de 15 litros, a Honda Hines 350, e a Royal Enfield Meteor 350. São tanques relativamente pequenos, vamos dizer assim, né? E, surpreendentemente, a Bajaj Avenger 220, ela traz um tanque bem maior, tá? Não é bem maior, mas é maior, né? Com 16.8, quase 17 litros aí. Com certeza absoluta, a autonomia dessa motocicleta também é maior, né? Então, são motos aí que lhe darão uma certa autonomia, né, pessoal? Então, é o seguinte, galera, qual que é a melhor de todas? Como eu disse, né? Melhor ou pior é você, seu americano de araca, que vai decidir. Na realidade, nós temos duas pra decidir. Nós temos a Bajaj Avenger 220 e a Royal Enfield Meteor 350, né? Porque a Honda Hines, muito provavelmente, ela não virá pro Brasil. Pelo menos não tem notícia ou a Honda não falará de jeito nenhum com um mero mortal, né? Porque para falar com a mamãe Honda, temos que ser celebridades espirituais do último frango da Malásia, né? Ela não vai falar de jeito nenhum. A única oportunidade que eu vejo dessa moto vir para o território nacional, e agora falando sério, é se nós tivermos um mercado brasileiro bastante receptivo, tanto com a Royal Enfield Meteor 350, quanto com a Bajaj Avenger 220. Se essas motos se despontarem no mercado nacional, se houver venda, se houver prospecção de mercado, então sim, é bem provável que a Honda talvez, né? Talvez pense na possibilidade de trazer uma motocicleta de 350 cilindradas como a Honda Hines, ou pelo menos poderia pensar na possibilidade de trazer uma moto de 500 cilindradas, como por exemplo, a Honda Rebel, né? Que está em vários países do mundo, menos nas terras famigeradas, tupiniquins, seu fanboy de Araque. Que isso, rapá? Indiano, americano, America first! Então é isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo motodiário. Qual delas é a melhor Honda Hines? Meteor 350, Avenger 220, fica a critério de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, se inscreve no canal. Somos mais de 23 mil amigos que discutem aqui o motociclismo diariamente. E você precisa fazer parte desta grande família que discute aqui todos os dias. Se você puder, acesse a motologiamotodiário.com e adquirir uma camisa do movimento Som Mais Custom. Você ajuda a apoiar o canal e garantir a manutenção dos vídeos aqui diariamente. Se você puder, se torne membro motodiário por R$ 4,99 ao mês, você acessa uma certa quantidade de conteúdo exclusivo e também ajuda a apoiar o canal. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Tenhamos todos um excelente resto de semana, uma excelente viagem e daqui a pouco todos nós voltamos. Valeu! Música Legenda Adriana Zanotto